Música A cena se passa em Bnei Brak, em Israel. Estamos num ponto de ônibus, é sexta-feira, daqui a pouco vai ser Shabbat. E o ônibus está demorando, o ônibus 402 que faz Bnei Brak para Jerusalém. E o povo está todo impaciente, porque daqui a pouco é Shabbat. Chega um ônibus, chega outro ônibus e não é o 402 para a Yerushalayim. Um dos jovens que está lá resolve fazer com que a multidão resolva que nós vamos entrar no próximo ônibus e nós vamos ir com ele para a Yerushalayim, quer queira, quer não. Os ônibus estão acirados e chega o ônibus. E o ônibus é o 465 que vai de Bnei Brak para Sliya. Ele para e todo mundo começa a entrar no ônibus, todo mundo entra no ônibus e o motorista que chama Yaakov, Kobi, fala, onde vocês estão indo? E todo mundo nem responde e vai entrando e o ônibus está lotado. E aí eles começam a falar, olha, nós estamos atrasados, temos que chegar antes de Shabbat, você tem que levar a gente para a Yerushalayim. Fala, mas eu não posso, eu estou indo para a Yerushalayim, como é que eu vou levar vocês? Olha, não vai ter jeito, você vai ter que levar a gente, por favor, por favor, Kobi, Kobi! Kobi resolve e pega e muda o número e coloca 402 para Yerushalayim. Todos os ônibus começam a vibrar e falam, Kobi, Kobi! E passam a ter uma das viagens mais prazerosas que eles tiveram na vida, cantando, dançando. E que aqui o motorista da Ege conseguiu mudar o caminho para que eles possam chegar em Yerushalayim antes. Quando estão chegando perto, chega um dos jovens, esse que era o líder, e fala, escuta, nós queremos aqui agradecer realmente para todos, uma salva de palmas para Kobi! Eu vou aproveitar e inclusive entrevistar o nosso herói, Kobi, que conseguiu mudar o número do ônibus para 402. Kobi, você que é um motorista experiente, como que você teve a coragem de infringir essas regras da Ege e mudar o caminho do ônibus? Kobi fala, eu preciso falar para vocês uma coisa, hoje de manhã eu estava atrasado, na verdade, o meu ônibus é o 402 que vai para Yerushalayim, mas eu pensei, se eu chegar lá com o 402 e atrasado, vocês talvez teriam destruído o ônibus com raiva, então resolvi colocar outro número. E vocês todos entraram, e quando vocês me fizeram mudar, vocês ficaram contentes, fizeram a viagem mais prazerosa que tem, realmente sabendo que vocês conseguiram alguma coisa a mais. O ônibus da tua vida já está determinado. Depende da gente se viajamos reclamando ou com alegria total. Vamos escolher viver com sentido, prazer e plenitude!